Bem pessoal, pois é, Venom, tipo, ganhando dinheiro inacreditavelmente, entendeu, já, eu ficaria super maluco se o negócio chegasse a, sei lá, um bilhão de dólares ou alguma coisa maluca desse tipo, mas eu acho, se não me engano, tá com uns, é, 600 e poucos milhões, que é bizarro, entendeu, o filme é ok, é ok, não é bom, nem nada do tipo, Mas tá conseguindo dinheiro, nossa, é, é, em certo ponto é meio bizarro, sabe, mas é uma das coisas que vem, não vem de surpresa pra mim, porque de novo, o filme é ok, se você analisar o filme como um crítico ou alguma coisa desse tipo, lógico, o filme é, nossa, é bem ruim, mas pelo fator entretenimento, é, é, é o que? Ok, meu, até que, não é tão ruim assim, eu acho que esse é o problema e essa é a coisa que muitas pessoas estão achando com os filmes hoje em dia, elas, eu tô começando a perceber que é muita gente que olha pra filme com esse olhar crítico todo assim, sabe, Eles se importam bem mais como o filme é divertido e como eles levam as crianças e a família pra assistir e pronto, e como eles se sentem, é só isso, a maioria das vezes, sabe, Ninguém liga muito pra esse negócio de, ah, o A Total, ele fez não sei o que, ele fez assim, e o negócio agora é desse jeito e tudo mais, ninguém faz esse tipo de coisa toda hora não, Tipo, eu olho, vou olhar um pouquinho mais crítico, mas nem tanto, entendeu, e, e olha que eu, que eu, que eu, eu fazia vídeos bem mais, sabe, assim, não técnicos, por causa que justamente por causa disso, Porque eu, pra mim, ninguém olha desse jeito, o pessoal gosta de ouvir pessoas falarem desse jeito, mas eles mesmos, olharem e, ah, começarem a falar, todo técnico que olha, não sei o que, Ninguém faz isso não, mano, nossa, é tão maluco você querer dissecar um filme de certa forma, onde tem certos filmes que sim, é, você realmente tem que fazer isso, entendeu, Mas tem outros que, nem o objetivo do filme é esse, ser levado desse jeito, entendeu, e é esse o problema no quesito todinho, Mas, na minha opinião, Venom, é tipo, é ok, não é ruim, mas também não é a melhor coisa do mundo, é ok, mas eu fico surpreso que faça tanto dinheiro assim, Ó, nossa, claro, véi, é inacreditável, entendeu, é meio, meio estranho, ele fazer tanto, tanto dinheiro desse jeito, mas muito bom, entendeu, ainda bem, A única coisa ruim é porque talvez aí, a galera meio que olhe pra esse negócio aí do Homem-Aranha, entendeu, a Sony, a Marvel e olhe, né, eu acho que a gente pode fazer filmes sem você, Mas só que, talvez a Sony não perceba que é porque, Venom, não é um filme ruim, entendeu, é esse, é esse o negócio, por causa que, o filme que a Sony faz, é porque eles são ruins mesmo, Não é outra coisa, por isso que a maioria das pessoas não gostam, tipo aquele, o Fantástico Homem-Aranha, Amazing Spider-Man com Andrew Garfield, Nossa, o filme é muito ruim, né, é ruim demais, é por isso que não fez muita, não ficou muito assim, foi tipo, se eu não me engano, o segundo filme tancou inacreditavelmente, entendeu, Ou fez só o suficiente mesmo pra se pagar ou alguma coisa desse tipo, mas, sei lá, tomara que eles façam, não pode fazer o filme do Venom, Do Venom, no universo do Venom, mas o Homem-Aranha, sei lá, deixa lá, né, ou não, né, sei lá, deixa o Homem-Aranha lá, morto no universo da Marvel mesmo, Seria um desperdício? Sim, mas, em certo ponto, seria uma consequência de verdade, entendeu, ele não volta, o cara morreu, morreu mesmo, O Homem-Aranha é um papocou, o que seria bastante interessante, na minha opinião. E também outra coisa que eu acho interessante, entendeu, bem legal, é como os meus amigos, quando eu falo com ele sobre... Questões, questões um pouco políticas e tal, fica bem, eu não sei se acontece com vocês, mas fica bem, o negócio bem... Eu nem quase se matando, entendeu, às vezes, o negócio bem maluco, assim. Mas só que o meu problema, pelo menos, é como a galera... é fácil pra eles confiar no governo, entendeu, deixa pro governo fazer. Como assim, mano? Como assim deixa pro governo fazer, né? O governo não faz. Aí depois reclamam que o governo tá ruim. É porque o governo vai ser ruim, sempre, entendeu, até o melhor governo é ruim. É simples. Eu não sei qual a dificuldade das pessoas acharem que qualquer tipo de governo vai ser bom. Entendeu? Vai ter o governo menos ruim, é esse que vai existir. Mas o governo ruim sempre vai existir. Por exemplo, o negócio do Mais Médicos aí, que se não me engano, em três dias foi... Foi completado aí, 92% das vagas, com 7 mil e lá, veste batalha de aprovados, se não me engano, alguma coisa assim. E de inscritos, 25 mil médicos, entendeu? Alguns até com destino já, pra ir. A parada é essa, entendeu? Não era o PT que dizia, ah, não, não temos médicos, precisamos de médicos cubanos. Não, você queria que a gente dependesse dos médicos cubanos. Na verdade, você queria que a gente desse dinheiro pra Cuba, cara. É simples assim. Agora, quem fez isso? Governo, lógico. Governo, simples. Governo mentiu, na cara de madeira, lógico. Mais facilmente esse tipo de coisa acontece em todo tipo de governo, mas acontece bem mais em governos de esquerda, por causa do seu lado mais autoritário. Então, exemplo, governo de direito não pode ser autoritário, pode sim. Uuuu, what the fuck? Mas, pelo fato de dar esquerda, você tem mais uma facilidade pra esse viés autoritário. Então, fica mais fácil pra eles dominarem se eles mentirem. O que, no caso, aconteceu, sabe? O que eu acho... O que eu acho engraçado é isso. É as pessoas pedirem por mais governo pra resolver um problema que o governo não consegue resolver. É inacreditável. Por isso que chega um cara pra mim e diz, não, eu vou tirar o poder do governo, o máximo possível, e vou, pelo menos, tentar descentralizar o governo. Aí, eu olho e... É, ok. Não é... Eita, meu irmão. Mas, é um começo. Entendeu? É um começo. Ah, logo dizendo, eu não sou libertário, não é nada do tipo. Eu acredito que o governo deveria e deve existir. Porque eu não... Não é que eu não sou fã, Mas, é porque eu não acredito nesse negócio de... O mundo... A galera ia sobreviver sem governo. A não ser que o governo fosse substituído por outra coisa igualmente perversa, talvez. Como uma grande corporação, ou alguma coisa desse tipo. Não ia mudar muita coisa, na minha opinião. Pelo menos. Ser quase a mesma coisa, entendeu? Você tira um governo, bota uma corporação. O abuso é o mesmo. Mas, a vantagem, talvez, na mente de alguns, é por causa que não teria obrigatoriedade. Entendeu? Da... Da participação... No quesito que eu digo imposto. Nesse... Nesse tipo de governo. Corporativo, ou alguma coisa desse tipo. Ou nem existir. Na verdade, eu acho bem mais fácil existir, sim. Esse negócio de governo corporativo. Não é bem governo, né? Uma grande corporação que... Ditas... Ditas regras e diz... Ó... Você assina um contrato aqui, a gente faz isso, e você vive nesse lugar, pela nossa profissão, algum coletivo. Eu tenho uma tarefa para você, mas temos que seu corpo... Mas, às vezes, eu até penso que fica meio que um pseudo-feudalismo. Hum... Não sei. É um debate interessante, entendeu? Que eu não posso ter com meus amigos, porque... Eles... Dizem que... Como eu posso dizer? Empresário é maligno, e... Eles não se importam com nada, além de lucro. Bem, o cara se importa com lucro, né? Ele fez uma empresa para ganhar dinheiro, mas... Se ele se importar só com lucro, ele vai ter certas consequências, sabe? É que não é... Quando eu digo consequências, é consequências... É... Das pessoas ao redor, da sociedade. E que não é... Não é mil e... Não é mil, não, quer dizer... Não é o século XIX, entendeu? Como um negro faz qualquer coisa e de... Foda-se... Dá uma... Apunhala alguém... E pronto. E acabou. Ih! Oh! O que é que eu falo? Hum... Deixa eu ver aqui... É ali. Vamos pra lá. Obtenha um interceptador... Da legião vermelha... Da legião vermelha... Hum... O interceptador da legião vermelha... O interceptador da legião vermelha... O que é aquilo ali? Mas, bem... É basicamente isso. Entendeu? É... Eu falando... Falando... Falando uma besteirinha aqui sobre... O filme do Venom... E ao mesmo tempo... Falando como... A galera maluca... E... Achar que o governo... Vai fazer alguma coisa de... Beneficio... Sabe? Um benefício palpável... Pra... A maioria das pessoas... É igual uma entrevista que eu vi no Brasil Paralelo... Que o cara falou sobre... Não... O problema é que... Não... O problema não é o governo socialista... Ou o governo... É... De direita e esquerda... Não... O problema não é esse. O problema... É que o governo não é eficiente. Ué? O governo nunca vai ser eficiente, cara. É... É... Completamente insano é isso. Eu não... Não consigo... Nem palpar... A ideia disso existir, mano. Um governo eficiente. Carai, mano. Desculpa. Tem outros filmes também que eu acho que... Ou... Que é talvez... Não, na verdade outro não. Teve alguns filmes que a crítica... Você sabe, né? Que a crítica não gostou, mas tem dinheiro. É inacreditável. Entendeu? Por causa que a maioria das pessoas não liga, cara. Pra essas coisas super técnicas e tal. A maioria só quer um filme que seja entretenimento e pronto. Não. Obtenha um interceptador vermelho. Siga as coordenadas de Asher até uma baia de veículos abandonada. Ah, sim. Aqui, né? Let's go. Hum... Entendi. Vamos pra cá. Pois é. Coloca aí no... Se inscreve no canal. Uou... Massa.